Bom dia, em nome da Fundação Bienal e do Sesc São Paulo, eu gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos participantes do simpósio Práticas de Atenção, que integra a programação pública da 33ª Bienal, Afinidades Afetivas. Aproveito também para agradecer aos idealizadores desse simpósio, D. Grant Burnett e Stephanie Hessler, e ao curador da 33ª Bienal, Gabriel Pérez Barreiro, e a todos os artistas, acadêmicos e ativistas que se reúnem conosco nos próximos três dias para compartilhar suas pesquisas e práticas acerca dessa, que é uma das questões mais urgentes de nosso tempo, a atenção. Para iniciar a programação de hoje, passo a palavra para a Érica Mourão, gerente do Sesc Vila Mariana. Bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Sesc Vila Mariana. É com alegria que recebemos o simpósio Práticas de Atenção, da Fundação Bienal de São Paulo, em parceria com o Sesc São Paulo. Com sua temática central e necessária em nossa cultura, em nossa educação e em nossas vidas, o simpósio também é um momento para celebrar a parceria entre as instituições, que teve início em 2010, por ocasião da realização da 29ª Bienal de São Paulo. Naquele ano, foi criado um Polo de Cultura de São Paulo, que tinha como objetivo fortalecer e expandir as ações da Bienal por meio de patrocínios, parcerias e apoios de outras instituições culturais. Desde então, Sesc e Bienal têm realizado conjuntamente uma série de ações, como coprodução de obras, itinerâncias para unidades no interior do Estado de São Paulo e de outros estados do Brasil, além da realização de seminários e simpósios vinculados à arte contemporânea e de um conjunto de atividades educativas variadas. Todas as ações realizadas conjuntamente pelas duas instituições têm como principal objetivo contribuir para a ampliação do acesso à produção artística contemporânea e a propostas educacionais vinculadas às artes. A realização de formações para educadores e professores, assim como a oferta de visitas educativas às exposições, formam uma das principais ações da parceria, que também contempla ações de trocas e formações entre a equipe técnica do Sesc e a Bienal de São Paulo. Aqui, alguns técnicos de unidades do interior presentes, agradeço desde já a participação de vocês. Então, agradeço, desejo um bom evento a todas e a todos, e gostaria de passar a palavra à superintendente executiva da Fundação Bienal, Luciana Guimarães. Obrigada. Bom dia a todos e todas. É um momento muito feliz para a Fundação Bienal. A gente aguardou por muito tempo esse momento do simpósio e que teve a construção de muitas mãos e de tantas pessoas diferentes. Então, de fato, esse é um momento de celebração para todos nós da Fundação Bienal. Eu queria começar agradecendo os idealizadores do evento, D. Grant Burnett e Stephanie Hessler, que foram fundamentais para que a gente pudesse chegar nesse formato. Agradecer também a Érica Mourão, em nome que eu agradeço a todo o Sesc, que é um verdadeiro parceiro. A gente vai construindo uma série de atividades em conjunto ao longo dessa parceria que já vem desde 2010, mas, de fato, é dessa parceria que a gente consegue fazer a junção de vocações, onde você pega a possibilidade da capilaridade do Sesc. Eu sei que tem muitas pessoas de fora do Brasil aqui. Então, o Sesc realmente tem uma capilaridade na cidade de São Paulo e também no interior, nas cidades dentro do estado de São Paulo. Então, poder usar do poder de convocação da Bienal, mas da capilaridade de um parceiro como o Sesc, a gente, de fato, consegue unir estratégias diferentes e vocações distintas em prol de uma mesma discussão. Então, realmente, para a gente é uma enorme felicidade poder estar aqui com vocês. Érica, agradeço mais uma vez. Queria agradecer também a Dora Correia, nossa superintendente de projetos, para agradecer a equipe inteira da Fundação Bienal. É incrível a capacidade de trabalho e a quantidade de coisas com as quais a gente se relaciona. E se tem alguém que, de alguma maneira, simboliza isso muito bem, é a Dora. Dora, obrigada. Sempre que tem alguma coisa nas suas mãos, eu sei que vai dar certo. E aí, obviamente, o Gabriel Pérez Barreiro, não sei onde está o nosso curador querido, ali. E eu brinco que a hora que a gente vai encerrando uma Bienal, podendo celebrar junto com o curador cada uma das conquistas, é algo para, de fato, comemorar. Porque não é fácil fazer uma Bienal, e a gente está, a cada momento, celebrando as conquistas. E isso tem muito da personalidade e da capacidade de trabalho que o Gabriel conduziu nesse processo. Obrigada, Gabriel, por a gente poder chegar nesse momento de uma maneira tão feliz e celebrando cada uma das nossas conquistas. em relação ao tema do simpósio, esse tema da atenção. Foi algo trazido pelo Gabriel e absolutamente acolhido pela Fundação Bienal. E acho que porque, de fato, ele é um tema muito pertinente na nossa sociedade contemporânea. E a gente percebe isso, queria trazer esse depoimento para vocês, com a quantidade de estratégias diferentes que a gente pôde usar para dedicar o tempo da instituição a esse trabalho em relação à atenção. Foi feito todo um material educativo em cima desse tema. Vejo aqui a Lilian e a Helena, que foram pessoas fundamentais, a Cláudia, para que a gente pudesse fazer esse material das práticas de atenção durante a exposição, protocolos, exercícios de atenção. Então, o material educativo, de alguma maneira, abraçou essa temática e dedicou a sua atenção a esse tema. Mas isso foi para muito além do material educativo. Nós conseguimos fazer um trabalho muito grande com os trabalhadores do Parque do Ibirapuera. Acho que essa é uma coisa interessante de contar para vocês. O Bienal está dentro de um parque, que, no final de semana, recebe 200 mil pessoas, no fim de semana de sol. Tem uma série de pessoas que trabalham nesse parque. E a gente não queria dar as costas para essa população trabalhadora do parque. E tem muitas obras de arte dentro do Parque do Ibirapuera. Então, a gente fez exercícios de atenção com essas pessoas, para que elas se sentissem bem-vindas à Bienal e para que elas, inclusive, pudessem ter esse trabalho cotidiano dentro do Parque do Ibirapuera, reconhecendo as obras com as quais elas estão ali em contato no dia a dia. Para além disso, a gente fez uma série de trabalhos também com os nossos parceiros. Vocês olham aqui, para além de uma régua de logos, existem pessoas por trás desse trabalho. E, dada a importância desse assunto, quando a gente contava sobre esse tema da 33ª Bienal, todos esses parceiros tinham um enorme interesse em que seus funcionários pudessem participar desses exercícios. Então, foi, de fato, um desses assuntos que a gente pôde ir identificando ao longo da Bienal a enorme pertinência, a enorme potência, e, quando a gente fazia o trabalho, os exercícios, o resultado real que isso trazia. Então, para muito além de um discurso, ele foi um assunto que esteve na prática cotidiana das mais diferentes formas que a Fundação Bienal se relaciona com diferentes públicos. Eu até brinco, falo, gente, a gente tem que continuar trabalhando com esse tema, a gente já não consegue mais imaginar a Bienal sem esse trabalho da atenção. Isso virou realmente parte da atuação da Fundação. Inclusive, a gente fez com o SESC, aqui te olhando mais uma vez, a gente fez um trabalho com funcionários do SESC a partir do acervo do próprio SESC. Então, como é que você pode olhar para esse acervo a partir desses exercícios de atenção? Então, realmente foi uma potência bastante grande esse assunto. Por fim, a última coisa que eu queria contar para vocês é que a gente tem uma parceria com o SESC São Paulo, também com o SESC do Brasil e algumas outras instituições, porque assim que acaba a Bienal, a gente leva recortes desta Bienal para outras cidades do Brasil e fora do Brasil. É uma maneira de todo o esforço que foi dedicado na construção de uma exposição, uma Bienal, e a gente continue dando o maior impacto possível a esse trabalho. A gente recorre algumas cidades com recortes da exposição da 33ª Bienal. E o SESC é um grande parceiro, a gente vai para o interior de São Paulo e a gente vai para outras cidades do Brasil com o SESC Nacional e algumas outras parcerias. E, obviamente, esse trabalho de atenção vai junto com a gente. Então, é também uma oportunidade da gente falar de um assunto tão central nessa Bienal com os nossos parceiros. Queria agradecer também a todos os participantes, as participantes do seminário. A gente tem mais de 13 países envolvidos nesse simpósio internacional. E a gente sabe que não é exatamente fácil esse deslocamento, às vezes, para o Brasil. mas o que eu acho que é mais uma demonstração da importância deste tema. Então, vamos dedicar tempo e atenção à construção desse seminário. Obrigada a todos e todas. Aplausos. 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 Aplausos.